Fala pessoal, meu nome é o PacBlader e hoje iremos fazer uma análise dos novos Jornossauros de Hammond Collection. E nós vamos começar por esse Pacifilosauro aqui, Legacy Collection, que eu acho que é o Buu Pacifilosauro lá de The Lost World, de lá, daquela cena lá que ele, tipo, dá uma cabeçada no carro e BÁ, o negócio estoura. Lembra essa cena? Eu gosto daquela cena, ok? E ele é bem fino, fino, bem fino. Aqui, ó, na cabeça dele aqui, ó, a parte ali dura ali, é branca, mas quando vai descendo, vai ficando, é escurecendo, vai ficar marrom, ficar é marrom. O olho dele em volta é azul, um azul esverdeado, ok? E o olho dele é todo laranja. O bico dele ali é preto, muito bem, bem pintadinho, eu gostei disso. E bem detalhado. Ele, acho que ele abre a boca, mexe o pescoço e não sei se ele mexe a cabeça, eu acho que sim. Ele mexe os braços, cotovelo, as unhas não são pintadas, mas os pés são, e mexem os pés, joelho e perna. A cauda ali, ele tem arame, para se mexer, tem um arame. E tem, tipo, umas listras aqui azuis. Tem aqui na perna, nas costas também. Das costas até a cauda, ok? E ele é quase todo marrom, ele é todo marrom, ok? Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem, eu vou mostrar ele aqui, ó, ele de perto. A boca ali, ó, a boca dele é aberta. Na boca ele é pintado de rosa. Ali é língua, bem pequenininha. Ok? O olho dele aqui, ó, com a pupila redonda. Os espinhos aqui, que ficam na cabeça. E tem simulação na cabeça, e tem simulação. Aqui as mãos dele. As unhas pintadas. É uma pena. Então, vamos para a próxima imagem. A próxima imagem, eu vou mostrar ele aqui de lado. Que eu acho que eu não vou fazer ele de papelão. Eu não vou fazer, vou fazer com uma outra imagem, ok? Mas, eu vou fazer aqui, ó. Aqui de lado, aqui dele, eu mostrei, tipo, ele todo aqui. Mostrei ele todo. Aqui, ó. E parece que é bem grandinho. Parece que ele é grande nessa imagem aqui. Parece que ele é bem grandão. Parece que é. Ok? Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem, eu mostrei ele aqui de costas, ok? E aqui, ó. A parte dessa vai do pescoço até o meio da cauda. Não vai até a ponta da cauda. Isso aí, perdeu ponto, viu? Perdeu ponto, é muito coletivo. Perdeu ponto, ok? Tá? Ele bem detalhado, ué. Tem aquelas bolinhas aqui, que tem... Os cópios X tem também. Os cópios X da Mattel. E tem isso nas pernas. Ok? E o meu Pax Forçal tem também esses bolinhos aqui. Ele tem. Então, né? Então, vamos para a próxima imagem. A próxima imagem, eu vou mostrar a caixa dele aqui, ó. Tem aqui, ó. Jurassic Park Anniversary. Aniversário, parece. Tem 30 anos. Caracoles, hein? Jurassic Park, já tem 30 anos. Caracoles, hein? Então, meus parabéns. Ó, aqui, ó. O esqueleto do 8x. É o logo do Jurassic Park, com o aniversário de 30 anos. No fundo, é tipo um negócio de barra, de ferro. O Pax Forçal aqui. E o fundo de âmbar. O nome Pax Forçal, para maior de 8 anos. E eu sou, de maior parte de 8 anos. Remind Collection. O Remind dentro do âmbar. Com os avisos, coisa assim. Então, vamos para a próxima imagem. A próxima imagem mostra aquele... Aquele cara lá. Que eu me esqueci o nome. Eu não sei quem é. Esqueci. Sendo que eu... Sendo que até que ele é bem legal. Até que é. Eu não ligo muito para ele. Mas até que legal ele é. Ok? Aqui, ó. O rosto dele. Bem parecido com o do filme. Os óculos. Como eles conseguiam fazer uma coisa tão pequena? A gravatinha dele. Essa gravatinha até que bonita. A roupa dele toda branca. Com umas faixas pretas. Umas faixas pretas. O relógio. Como ele é um boneco ser humano. E tem mais articulações, eu acho. Ou era para ter mais articulações. A calça aqui. A calça dele. Toda preta. Os sapatos. Ok? E o resto está de boa. Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem mostra aqui, ó. Ele todo. E os acessórios. Mostra aqui com o roupão. Do Jurassic Park. Mostra com tipo com... Esqueci o nome. Isso aí. Esqueci o nome. É aquele negócio que faz para comunicar. É disso que eu sei falar. Aqui, ó. Os dois braços com... Com a manga longa. Do roupão. Ok? Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem eu vou mostrar ele aqui com a roupa toda. Sendo que é de costas. Ok? Tem articulação dupla. No joelho. Aticulação dupla. Que é assim. Em vez de ter uma. E pode ir mais. Com mais ou uma outra articulação. Ok? Para quem não sabe. Tá? Aqui, ó. Bem detalhado, ué. Tem até as dobrinhas. Do... Do tecido. Tem, é. Eles conseguiam fazer isso no plástico. Numa... Numa miniatura. Meus parabéns. Meus parabéns. Agora vamos aqui. Mostra aqui de perto. Aqui, ó. E bem detalhado. Lembra? Parece um porco. Ele se parece bem muito com o personagem lá do jogo. Lá do filme. O óculos é transparente aqui. E aqui é dourado, ué. Porque eu acho que o negócio é tipo um ganchinho. Em vez de se prender na orelha. É tipo, se prender na cara. Ficar preso na cara. Com o gancho. Para não sair. Ok? Vou pegar a gatinha. O logo do Jurassic Park bem ali. E como fizer esse negócio tão pequeno? Eu quero saber. Vou usar, com certeza, no carimbo. Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem mostra aqui o Pax Filosauro. No fundo de âmbar. Ok? Ali a boca aberta. Todo bonitão. E com certeza eu vou com esse Pax Filosauro. E eu vou, com certeza, eu vou botar ele na minha thumbnail. Com certeza. Ok, gente? Agora vamos para a próxima imagem. A próxima imagem mostra aqui, ó. O... O cara lá. Em fundo de âmbar. Eles fizeram até a sombra. Ok? Todo bonitão. Olha. Tudo charmoso. Então, esse foi o vídeo, hein? Espero que tenham gostado. E deixe nos comentários. O que vocês acham dessas duas figuras? Eu... Quais vocês comprariam? Eu compraria, com certeza, esse Pax Filosauro. Não tem como. Olha essa perfeição hoje, parceiro. Eu, com certeza, eu iria comprar. Ok? Então, tchau. Tchau.